Olá, empreendedoras! No Estratégias que Vendem de hoje, a gente vai falar do lançamento da nova marca de beleza da Camila Coutinho. Camila Coutinho, que é uma blogueira comunicadora e expandiu o seu universo dentro da comunicação, ela tem uma marca pessoal fortíssima. E é através dessa marca pessoal que ela traz todo o sucesso para o lançamento da GE Build. E hoje a gente vai falar sobre os principais elementos que a Camila usou no lançamento dessa nova marca de beleza, para que você possa ficar bem antenada e pensar quais esses elementos você pode aplicar no seu negócio. O primeiro elemento é justamente a marca pessoal. Camila Coutinho, ela é muito conhecida, ela já escreveu um livro e ela conta a trajetória dela desde quando ela tinha o blog Garotas Estúpidas, que hoje se tornou uma revista eletrônica de alcance mundial. E com toda essa força da sua marca pessoal, ela transferiu tudo isso para esse novo produto de beleza. Ou seja, a segunda estratégia brilhante que ela desenvolveu foi estar de olhos abertos aí para essa tendência de mercado que é a personalização. As pessoas não são colocadas em caixas, elas são únicas. Então uma grande tendência de mercado é você poder customizar o seu próprio produto de beleza. Na área dos cabelos, que foi o primeiro segmento que ela lançou dentro da GE Beauty, ela criou uma série de bases e uma série de ativadores, onde você mesmo customiza o seu próprio produto. O terceiro ponto importantíssimo que a Camila trouxe foi valores muito claros para sua marca. O seu slogan, o seu tempo, do seu jeito, ela traz realmente aquilo que é importante para ela como marca pessoal, transferido para a marca dela de beleza. E nessa campanha que ela fez de lançamento no seu Instagram, ela colocou pessoas reais. Ou seja, pessoas reais tendo o seu momento de beleza, transformando o seu banheiro de fato num momento de relaxamento. E aí sim, ela conseguiu transferir para a marca essa sensação de paz, de tranquilidade na hora de você ter o seu momento de beleza. A quarta estratégia é uma identidade visual marcante. Tô até de vermelho hoje em homenagem a ela, mas ela trouxe um visual muito clean e muito marcante do seu novo produto. As embalagens, usando as cores branco e vermelho. A própria francesinha dela, que ela começou a usar, uma francesinha vermelha, viralizou no Brasil todo, todo mundo fazendo e marcando ela. São comunicações muito claras de uma identidade visual marcante. Quando você escolhe a identidade visual do seu produto e ela se torna marcante, fica muito mais fácil do seu cliente se lembrar de você através dessa identidade visual. Então foi show! O quinto ponto de estratégia que ela utilizou foi realmente conectar as parcerias. Então ela já tinha sido escalada como consultora de conteúdo da Americanas.com e vinha fazendo lives já pelas Americanas. Eu já até comentei isso em outro vídeo aqui. E o que ela fez? No lançamento do produto dela, ela fez uma parceria com a Americanas.com onde todo mundo que comprasse na live de lançamento que foi feita pela Americanas teria vantagens exclusivas. Então aí é a hora que você vê que as parcerias dão muito certo. E uma coisa que eu valorizo muito são as parcerias que a gente tem de forma mais duradoura. Há muitas marcas que você pode se associar e fazer parcerias de forma perene, assim você vai conquistar muito mais o seu público, o seu cliente. Outro ponto, sexto e último, mas não menos importante, foi utilizar a prova social. Tainá, o que significa isso? Ela trouxe três mulheres de grande credibilidade, mas de tipos de cabelos diferentes para contar suas experiências com o produto e com a marca. Isso é muito importante e faz toda a diferença porque a prova social, o depoimento de uma cliente é o que vai fazer de verdade aquele produto vender ou não. Todos esses pontos são muito importantes, porém o depoimento de uma pessoa sobre um produto ou um serviço é o que faz total diferença. Então ela fechou com chave de ouro. Sem contar de outras ações de comunicação, como uma coletiva exclusiva para jornalistas, para que todos possam escrever sobre o lançamento e os produtos dela. Porém, vamos lembrar que ela fez todo esse processo e todo o lançamento da marca no meio de uma pandemia mundial, ou seja, ela conseguiu utilizar todos os elementos de conexão para realmente fazer acontecer. Esse produto está em pesquisa há dois anos. Então, é algo para que a gente pare e realmente tenha clareza de que as coisas levam o seu tempo para acontecer. Então, se você está aí trabalhando no seu produto ou na sua marca, não se ache atrasado ou fale Ah, eu estou demorando demais. Lance aquilo que tenha realmente a ver com você, a ver com os valores que você acredita para que esse lançamento seja um sucesso. Então, confere tudo que foi esse lançamento da Camila Coutinho do GE Beauty e você ainda vai ouvir falar muito dessa marca. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, que toda quarta-feira é dia de estratégias que vendem e eu trago uma estratégia diferente para você. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!